Então, uma vez mais, obrigado pela assistência. Eu vou pedir desculpas antecipadas pelo meu oportunhão. Tentarei falar o melhor possível, mas eu espero que a apresentação seja compreendida por vocês e seja útil para todos vocês. Bom, vamos começar com a agenda, vamos falar do origem do SNS. Depois, o fluxo de trabalho remoto e já vamos falar mais profundamente do Nomad, a ferramenta que nós oferecemos para o Remote Workflow. Eu me apresento, sou o Diego Benanio e sou o diretor de vendas para a Latinoamérica, para a Studio Network Solutions, uma empresa que fica nos Estados Unidos e tem mais de 22 anos no mercado. Então, para falar um pouco da solução geral, que é o Ivo, o Ivo é uma solução para o fluxo de trabalho para a pós-produção, broadcast, equipes de BFX. tem a velocidade e a funcionalidade para colaborar no trabalho, tem um Media Asset Management incluso, que é o Share Browser, e ele é incluso sem custo adicional e com usuários ilimitados. Ivo permite o backup, Ivo é uma ferramenta para o fluxo de trabalho remoto, que é o que vamos falar hoje. Ivo é uma ferramenta de automação com Slingshot via API. Ivo permite trabalhar com formatos desde HD até 32K. Você pode trabalhar com o formato que precisa, sem problema, fazendo edit in place. Onde está o Ivo? O Ivo tem presença em mais de 70 países do mundo e temos equipos de pós-produção e produção trabalhando em igrejas, em esportes, em universidades, em governo, falamos de broadcast, pós-produção, gaming, em todas as verticals ou todos os mercados onde você precisa trabalhar com edição de vídeo. Ivo está presente. E aqui alguns dos clientes a nível mundial. Temos em Latinoamérica, temos em Nicaragua, em México, em Argentina com Sony Pictures. Temos também em um mundo, temos Disney, Netflix, Fox, Microsoft. E você viu clientes muito grandes a nível mundial que eles trabalham com Ivo e faz o fluxo que estamos falando hoje. Vamos falar da situação atual. Não muito, porque já temos vários meses falando do COVID e a pandemia, etc. Mas já temos o conhecimento para saber que se você tem dor de cabeça, dor de corpo, febre, perda de paladar, você tem COVID. Mas há um síntoma que ninguém fala e eu acredito que é o pior síntoma do COVID. Que é a perda de bom senso, ou de senso comum. Vamos falar de alguns exemplos aqui, aqui onde eu moro, na Argentina, onde você vai ver que o senso comum, o bom senso, não está presente. Aqui a gente fala de distanciamento social, tem que ter dois metros entre a gente e ficar com a máscara e tudo. Mas o governo falou que a gente de maior idade tem que fazer presença nos bancos para retirar seu direito. E você viu a foto da direita, onde a gente maior, que está com maior exposição ao vírus, sem máscara, sem distanciamento social e com perigo de contágio. Um segundo exemplo é, também aqui falaram de fazer uma modalidade de takeaway plus, onde a gente ia ao jantar, mas não tinha para... Só podia sentar em cadeiras, não poderia ter mesas nem nada, só cadeiras. Então, a situação ideal é a foto da esquerda, mas o que aconteceu é a foto da direita. A gente, toda junta no restaurante, as cadeiras utilizadas para jantar, e o objetivo principal, que era o distanciamento social, não foi feito. E a última, a gente, os ranas, como falaram aqui, o governo da cidade falou que a gente podia sair a correr, mas só podia fazer isso das oito da noite às oito da manhã. Então, o que passou? A gente começou a sair às oito da noite, toda junta. Então, você tinha 250 mil pessoas em um mesmo lugar, sem distanciamento social. E, não, o objetivo principal, que era que a gente saísse não toda junta, aqui não se logrou. Agora, como isso aplica ao fluxo de trabalho que nós precisamos, ou que é de nosso interesse? As soluções que a gente está falando desde o começo da pandemia estão bastadas no cloud. Então, todo o cloud, storage em cloud, as máquinas de edição no cloud, todo virtualizado, acesso remoto, e é muito complexo. Não é simples. A gente tem que começar a trabalhar com ferramentas novas, tem que ter mais gente capacitada para fazer isso, e não é fácil. E a outra coisa que é mais importante é o não econômico. Então, os serviços de cloud ou a nuvem tem custo alto, tem custo recorrente, você tem que pagar todos os meses, e o Y do material, quando você precisa recuperar o material da nuvem, o custo é ainda maior. Então, vamos falar da ideia uma, ou de uma ideia que a gente, se você atendeu outros webinars, ou falando com colegas, a gente presenta uma solução da cloud storage, onde você tem toda a mídia, sua video cloud, máquinas virtuais, software de edição virtual, como pode ser Media Composer ou Premiere, e acesso remoto. Um exemplo é Teradici PC over IP, onde você pode conectar a uma máquina, pode ser virtual, e acede como se a máquina estivesse aí na produção. Agora, qual é a situação real? Cloud storage, você já tem armazenamento. Já tem, algum armazenamento tem, ou precisa ter. Máquinas virtuais, você já tem máquinas. Para quem precisa de máquinas virtuais, você já tem. E o software de edição, a mesma coisa, essas máquinas que você tem, já tem uma licença de Media Composer, ou de Premiere, ou de Resolve, ou de Final Cut. E o acesso remoto, seguiria sendo, por exemplo, Teradici, você pode utilizar Teradici para acessar a sua própria infraestrutura. Você já tem os torrents, tem as máquinas, tem os editores, só precisa Teradici e conecta a sua própria infraestrutura. Então, para que precisa virtualizar seu workflow? Uma segunda ideia é utilizar as novas ferramentas de edição na Nubem, que faz um streaming dos proxies, e você conecta um cloud storage que tem esses proxies, e edita na Nubem, e essas soluções também têm integração com outros sistemas de edição. Falando de novo com Final Cut, Premiere, Resolve, Media Composer. Você já tem proxies, ou você pode ter proxies, porque se você tem um material HD, a geração de proxies é muito simples, e você pode ter os proxies locais, pode ter os proxies na Nubem, mas para poder fazer essa edição com streaming da Nubem, você precisa aprender uma nova ferramenta. Então, tem que falar com seus editores que já trabalham com o Media Composer, o Premiere, agora você tem que editar com uma ferramenta nova, e não é fácil. E a integração com outro sistema de edição é porque você tem que retornar o material localmente para conformar e terminar. Você não pode terminar um projeto na Nubem. Tem que colocar o material localmente, e integrar com o Final Cut, não, com Premiere ou com Resolve, e fazer um conform localmente. Então, falamos um princípio, bom senso ou senso comum, simples e melhor. E nós não vamos apresentar um fluxo novedoso ou novo, ou algo que ninguém havia escutado antes. É um fluxo de trabalho conhecido. Você sabe que com a chegada das câmaras Sony, RED, ARRI, etc., começamos a trabalhar com arquivos RAW de tamanhos pesados, grandes. Então, você tem 4K, 6K, 8K, 12K, 16K, dependendo da câmera e do RAW que vai utilizar. Então, precisa criar proxies. Esses proxies são ProRes ou DNX, ou algum codec que você vai utilizar. E edita um proxy. Então, você vai fazer a edição editorial no proxy, e ao final, vai fazer o relinque conforme. Vai volver a colocar os arquivos RAW, e vai fazer o conforme para delivery, ou enviar a play-out, ou correcção de cor, ou o que precisa fazer com esse material. Nossa proposta com NOMAD é um workflow de edição remota bastado em um workflow offline. Então, os arquivos HiRes, como os arquivos RAW, são muito pesados para a conexão de internet que você tem hoje, em sua casa. Na região, a internet não é a melhor, então você está limitado por a conectividade que nós temos hoje. Então, precisamos criar proxies. So, o proxy H.264 que você vai criar, ou que o Ivo pode criar automaticamente, e vai fazer a edição em proxy, da mesma forma que você faz com ProRes ou com DNX, vai fazer com os arquivos H.264, em Premiere, em Resolve, ou em Media Composer, ou o editor que você precise fazer. E ao final do processo, vai fazer o relinque conforme. O workflow não é novedoso, mas tem muitos benefícios. O primeiro é que, se você é usuário de SNS, não tem custo. Não tem que pagar nuvem, não tem que pagar usuários extras, não tem que pagar licença. Está tudo incluso com seu Ivo. Mas, se você não é usuário de SNS, o custo é muito baixo. O Ivo mais pequeno, que tem incluso todo, ShareBrowser, Nomad, Slingshot, e todas as ferramentas que vamos a falar agora, sem limite de licenciamento, e são licenças perpétuas, tem um custo menor a 4 mil dólares. Então, você pode começar pequeno, e se você já tem os storage, ou você já tem uma infraestrutura, o Ivo pode integrar, e o Nomad pode integrar com o ShareBrowser, a essa infraestrutura. E esse aqui é um fluxo de trabalho, um workflow que vai ir, como falamos, beyond COVID. Ou seja, não vai terminar com COVID. Ou seja, se o ano que vem, já a gente vai trabalhar normalmente, você pode seguir utilizando o Nomad, o fluxo de trabalho, e as ferramentas do Ivo, em um ambiente mais normal. E, como falei antes, não tem surpresas, não é um custo adicional, não tem uma licença mensual ou nada. Você, um custo único, e já o produto de vocês. Agora, eu vou falar como funciona tecnicamente o Nomad. Como falamos, você vai ter um Ivo, um server Ivo, em sua produtora, canal, igreja, ou onde você trabalha, e dentro do Ivo vai ter o Hi-Res e o Proxy. Então, vai ter os arquivos HD e os arquivos em Proxy. Os Proxys são criados, como falei, automaticamente por o sistema do Ivo, com o Share Browser. Então, você vai poder acessar esse Ivo de duas maneiras. Ou utilizando um VPN, se você já tem um VPN, ou utilizando um Remote Desktop, que pode ser TeamViewer, ou algum Remote Desktop sem custo. Então, só tem que pegar, pode ser a pasta onde você tem os arquivos, ou pode ser um arquivo em particular, ou mais um arquivo, e vai fazer drag and drop a interface do Nomad. e o Nomad automaticamente vai pegar os Proxys linkados a esses arquivos e vai colocar localmente na sua máquina, na sua casa, ou na casa do editor, os arquivos Proxy. Mas vai respeitar, vai ter a mesma estrutura de pasta e de nome que você tem no storage central. Então, você vai editar Proxy localmente, não depende da conectividade de internet, só para a copia dos Proxys, que como tem um peso baixo, vai ser rápido. Pode editar localmente, utilizando Mac, Windows, pode utilizar Resolve, Premiere, Final Cut, Media Composer, o que você precise. Vai editar, vai terminar, e só vai enviar para o storage central o projeto do editor. Então, pode ser um projeto de Premiere, um projeto de Final Cut, ou um projeto de Resolve, ou um projeto de Media Composer. E como falávamos nos slides anterior, só tem que fazer relink, conforme, e termina o projeto. Como a estrutura da pasta e nome é igual para Proxy ou Hi-Res, o relink é praticamente automático. E você tem agora a possibilidade com, por exemplo, com Premiere, de fazer toggle entre o Hi-Res e o Proxy sem ter que fazer o relink. Como falávamos no princípio, a ideia é utilizar o material que você já tem, precisar a menor inversão possível e não ter que começar a aprender ferramentas novas. É um workflow simples para uma situação que não é simples. E, como falávamos de simples, nós também oferecemos, e estamos falando da conectividade via VPN. O VPN é o Virtual Private Network que permite a vocês acessar a sua rede remotamente. Você está na sua casa e tem que acessar a rede, pode fazer via VPN e a VPN é segura. Então, tem uma lei de segurança que é melhor que o Remote Desktop. Pode fazer com o Remote Desktop? Sim, pode, mas o VPN tem maior segurança. E nós oferecemos um serviço VPN SNS. ajudamos a vocês para a implementação e a coisa importante é que você pode ter um VPN já, se você já tem um VPN pode utilizar, não precisa utilizar nosso VPN, mas se você não tem uma equipe de IT ou de TI ou não tem um conhecimento ou não tem recursos, nós ajudamos para implementar, nós incluímos o suporte da VPN e é o serviço de VPN SNS que se tem um custo, é a única parte da apresentação que tem um custo adicional é nosso serviço de VPN pode ser interrompido em qualquer momento, você pode contratar o serviço por um mês e é interrompido, pode contratar por dois meses, por um mês, interrompir um mês e contratar de novo e não tem nenhuma penalidade, nenhum tempo mínimo de contratação. falamos das ferramentas inclusas em Ivo e como o Workflow é redefinido com Ivo e com essas ferramentas. E falando já mais profundamente, o Share Browser que, como falei, está incluso no preço do Ivo, tem um MAM onde você pode cadastrar, pode fazer pesquisas, tem integração com todos os sistemas de edição, tem versões para Windows, para Mac e tem panels e extension panels para Premiere, After Effects e Final Cut onde você pode trabalhar com o Share Browser dentro do Premiere sem ter que sair do Premiere ou do After Effects ou do Final Cut. O Ivo oferece também Avid Bill Locking então você pode trabalhar com Media Composer como se trabalhasse com o Nisis ou Nexus e ele vai emular o Avid File System e vai funcionar sem problemas. Ofrecemos também o Adobe Project Locking para poder compartilhar um projeto de Adobe Premiere ou After Effects e tem também outro layer de segurança onde só o usuário principal pode gravar e o resto dos usuários pode colaborar mas não pode gravar o projeto central. Pode instalar no Ivo o banco de dados compartilhado do Resolve para poder fazer um collaborative workflow com Resolve que eles oferecem que é muito bom e muito interessante. Você precisa instalar um banco de dados para isso e precisa um server mas com Ivo pode instalar no Ivo e não tem que comprar um server adicional. E também oferecemos para Final Cut 10 library locking também para compartilhar projetos e poder trabalhar colaborativamente com todos os sistemas de edição. E como falei o ShareBrowser não tem custo extra não tem custo por cliente você tem clientes ilimitados e também tem incluso a ferramenta Slingshot que falei antes que é uma ferramenta para automação de tareas também sem custo onde você pode fazer copy enviar FTP enviar Nubem enviar backup enviar um e-mail fazer transcoding e muito mais. Também tem incluso o API que é aberto e sem custo para workflows mais complexos. E já para falar do server em si ou das versões do server o Ivo pode começar tão pequeno como o Ivo Prodigy que é ali embaixo na direita que é um server de 4 HD pode ter de 8 a 48 terabytes todos os servers tem conectividade Ethernet de 1 10 25 50 ou 100 gigabits pode ser Fibra pode ser Ethernet e desde o Ivo mais pequeno até o Ivo mais grande todos tem share browsers Slingshot e Nomad incluso sem custo sem licenciamento e com clientes ilimitados se você precisa mais largura de banda tem 8 bay com 8 HD e tem 16 bay com 16 HD pode crescer pode expandir a capacidade e a velocidade só acessando expansões e tem também uma versão Nearline onde você pode crescer até multi petabytes fazendo um cluster de HD não tão rápidos mas com mais capacidade e para parking storage ou backup com menor custo o prodigy que falei ao princípio tem uma versão desktop e tem uma versão de uma unidade de rack também com 4 HD a mesma coisa só para poder colocar no rack E se por alguma razão por oportunidade ou porque você tem alguma dúvida adicional e precisa ver o equipe funcionando as ferramentas funcionando só tem que chamar para mim ou enviar um e-mail por Skype e podemos fazer uma demo uma demonstração para vocês e para sua equipe de todas as ferramentas que eu falei e a integração com os diferentes NLEs como também como falei Pro Tools Final Cut Premiere Resolve Media Composer etc então se você tem algum projeto um workflow ou alguma dúvida do workflow e quer ver o equipe funcionando podemos fazer uma demonstração online e quando a vida volte à normalidade podemos fazer uma on-site e vamos fazer uma viagem para lá mas agora só podemos fazer online eu agradeço novamente obrigado pela presença obrigado pelas perguntas e como falei ali tem meus datos para contato direto se tem alguma dúvida adicional se preciso de uma demo ou preciso de um marcamento só tem que falar para mim e podemos fazer ok obrigado gente boa tarde e falamos e aí Obrigado.